Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos novamente após um recesso longo de pouco mais de dois meses, dando continuidade a esses estudos. Hoje, quarta-feira, 25 de janeiro. Estamos de volta. E vocês como estão? Tudo ok? Hoje aqui no Hangout e no YouTube, tá? Lembrando que o foco das perguntas será no Hangout. Então, se você está aí no YouTube, dá tempo de vir para o Hangout aqui, tá? Então é isso aí. Já de antemão, peço compreensão e paciência, porque está enferrujado, né? Imagino que alguns de vocês estejam enferrujados, enferrujadas. Eu estou enferrujado da dinâmica do estudo. Então pode ser que leve um tempo ainda para eu começar a pegar o ritmo de novo, tá bom? Paciência. Vamos chegar lá. Tá? É isso aí. Então, tá bom. Deixa eu lembrar como é que eu começo. Começar... Ah, agora entendi. Deixa eu começar por aqui, ó. Dando uma boa tarde ao Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná. Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. Quem mais está aqui? Rosita, de Brumenau, Santa Catarina. A Carla de Uberaba, Minas Gerais. A de Dias, de Curitiba. Estela Xavier, de Brumenau, Santa Catarina. Dioclésio, de São João del Rey, Minas Gerais. Fernanda, de São Paulo, capital, Butantan. Sirlene, também, de São Paulo, capital. Daniela, de Poço Fundo, Minas Gerais. E outras pessoas que vão chegando e chegando. Tá? Rosângela, Haroldo Assis, Rio Grande da Serra, São Paulo. Pessoal também aqui no YouTube. Kenia Fraga, Tereza, Roberta, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Alan Kardec, do Rio de Janeiro. Então, todos vocês. Rosemari, de Ausfeld, na Alemanha. Virginia, de Brumenau. Silvia, de Recife, Pernambuco. Assim como a Thales, só que ela é de Talhada. Tereza, de Petrópolis. É isso aí. Vamos que vamos. Ah, Rita, de Juiz de Fora, Minas Gerais, é famosa já. E o Ederson, de Varginha. Tá bom? Tá bom, né? Tá ótimo. Voltamos. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenor e Rossi, de São Paulo. Estamos no encontro de número 59, capítulo 6.2, toque, parte 1. Deixa eu ver se deu certo aqui. Se eu preciso... Acho que agora foi, né? Estava na... O pessoal da rádio também. Então seja uma boa tarde a todos vocês, também da... Rádio Amigo Espírita. Agora conectados. Demorou um pouquinho, porque eu... Como eu disse, como eu disse, estou enferrujado. Tá? Paciência. Feliz pelo retorno, todos felizes. Eu também estou muito contente. Muito bom. Vamos seguir. Só uma explicação, né? Para quem acompanha os estudos, sabe que o toque, parte 1, foi realizado em novembro do ano passado. Foi o último encontro de número 59. Mas como houve uma queda de energia, ele ficou interrompido, e houve esse recesso, então eu optei por remover aquele vídeo e começar de novo com esse aqui. Certo? Então nós começaremos de novo a parte referente ao transtorno obsessivo-compulsivo-toque. Então vamos lá, direto ao texto. É, todos muito felizes. Há muitas mensagens de felicidade aqui. Muito, muito feliz também. Quarta-feira. A saúde, sob qualquer aspecto considerada, dois pontos, física, mental, emocional, moral, é patrimônio da vida, que constitui meta a ser conquistada pelo homem e pela mulher no processo da sua evolução. Então, é importante nós termos termos essa noção de saúde. Saúde e doença. O que é fisiológico? O que é espiritual? Onde está o meu foco? Porque se o meu foco está no materialismo, eu considero que saúde é ah, meu corpo está bem, eu sou saudável. Então, meu corpo não está bem, então eu não sou saudável. Eu posso ter adoecimentos vindos de um para o outro, como a psicossomática e a somatopsíquica. Então, assim, algo no meu corpo pode me afetar emocionalmente. Eu posso, por exemplo, ficar deprimido porque eu estou muito acima do peso. Quem está determinando isso é o meu corpo. Mas eu provavelmente estou acima do peso porque não tive força de vontade suficiente para controlar isso. Então, também parte do emocional. Não dá para saber o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque é tudo correlacionado. Então, eu posso ter pessoas que são extremamente bem resolvidas com o seu corpo físico, mas que emocionalmente sofrem. Algumas, inclusive, vão se resolver no corpo físico porque emocionalmente sofrem. Ah, não, se eu ficar fortão, se eu ficar bonitona, se eu ficar malhada, as pessoas vão olhar para mim e talvez eu não vou ter tanta solidão. E aí você encontra pessoas solitárias mesmo entre o pessoal que treina em academia. O que eu quero dizer com isso? Não está no corpo físico o cerne do que nos fará sentirmos felizes ou tristes. Mas no abandono deste, também aumentamos a nossa propensão à tristeza. porque se eu não escovo os dentes direito eu vou ter dor de cabeça pela dor de dente. Se eu não como direito eu vou ter problema estomacal, intestinal. Então, quer dizer, tem que haver um equilíbrio entre corpo e mente. Tem que haver um equilíbrio entre corpo e espírito. Eu não posso passar por este corpo assim Ah, tanto faz, eu vou embora daqui a pouco, então eu vou acabar com tudo. Vou encher de fumaça, de cerveja, de gordura, de Coca-Cola, de tudo. Deve-se haver um equilíbrio. Então, o que eu considero saúde e o que eu considero doença pode ser revisto. Então, sob qualquer aspecto considerável que Joana está trazendo, não interessa se é a saúde física, mental, emocional ou moral, todas elas são patrimônio da vida. Pertencem à vida. Como um bem a ser conquistado. Por isso que é patrimônio. Que constitui meta a ser conquistada pelo homem e pela mulher no processo de evolução. Portanto, nós partimos da doença em direção à saúde. Mas não pense que esta doença é a doença que eu estou falando, fisiológica. É a doença da ignorância, é a doença do ódio. Nós temos que buscar a calma, buscar a paciência, buscar a habilidade de perdoar. Porque na essência, a maioria de nós somos doentes lá no começo. Então, ah, mas eu sou doente. Então, você não está no começo. Se você está no planeta Terra, você já caminhou bastante. Então, nós estamos alcançando. Alguns já conseguiram alcançar certos aspectos de saúde. Outros ainda estão numa ignorância profunda com relação a outras questões. É isso que eu quero trazer aqui. O que é saúde para você? É quando o teu corpo físico está bom. Não tem nada doendo nele. Está ok? Você já se pegou agradecendo por não ter dor? Ou você só reclama quando a dor aparece? Então, se você não tem uma noção do que é saúde de doença, você sempre se sente saudável ou sempre se sente doente? E nos dois polos, você vai ter problemas. O que é uma pessoa que sempre se sente saudável? Todo mundo fala para o indivíduo, ó, você está com problema com o seu alcoolismo. Não, eu paro a hora que eu quiser. É fase. Uma hora eu vou conseguir. É uma pessoa que se sente saudável. Todo mundo está vendo ela se destruir. Mas na cabeça dela, ela está saudável. E outras vezes tem as coisas funcionando, mas pensa, ah, essa dor do dente aqui, lá o último siso está acabando com a minha vida. Não está acabando com a sua vida. Você ainda tem um filho que te ama, você ainda tem um emprego, mas se você quiser enxergar que sua vida está acabando por causa de um dente, nunca sua vida estará boa. Então, a noção de saúde e doença aqui ela é primordial para a compreensão de toda a psicopatologia, de todos esses estudos que fazemos aqui. Fica esse convite à reflexão. Será que você é tão saudável quando pensa? Ou será que você é tão doente quanto pensa? Será que não há uma forma de olhar algo que pode ser melhorado? Ou de olhar algo que já está melhor, ao invés de ficar apegado só nos mesmos valores? Com certeza, vai te fazer muito bem pensar dessa maneira. Ampliar este espectro. Cristiane, ligada aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, Bianca Costa, Sônia Santos, José Aparecido, Leandro Moreto, Sebastião, já falei, Cláudia Rentrói, Rio de Janeiro, Cristiano, Ana Mello, é isso aí. Legal, hein? Valéria Rosa dos Santos. Boa noite a todos vocês, todas que estão chegando agora, de Aracaju, Maria Deusa Lina. Seguindo. Uma confraternização grande aqui, quem não pode ver, né, porque vocês que acompanham depois, realmente parece aquele primeiro dia de aula, depois das férias, todo mundo se abraçando, né, só que virtualmente. Engrandecendo-se o ser, através dos esforços que empreende na conquista dos múltiplos valores nele adormecidos, penetra-os no mundo íntimo, a fim de exteriorizá-los em hinos de alegria e de bem-estar. Engrandecendo-se o ser, como esforços que empreende na conquista dos múltiplos valores, que estão adormecidos em nós. Existem múltiplos valores adormecidos em nós. Para que eu consiga me engrandecer, eu preciso que eles despertem. E isso é feito através de um empreendimento. Porque ele começa a me dominar por dentro, e depois começa a ser sentido por fora. Como é esse empreendimento? Assim como todo empreendedor tem que meter a cara. Tem que ter coragem. Tem que falar, eu vou empreender na minha saúde. Qual que é a sua saúde que está adoecida agora, que você refletiu sobre isso? É a minha saúde do corpo físico. Então eu vou ter que fazer um empreendimento. Assim como um indivíduo que quer montar uma lojinha de vender cachorro quente, ele chega no local que está tudo arrebentado, a fiação para fora, e ele pensa, vou ter que pintar isso aqui, vou ter que rebocar, vou ter que fazer a fiação. Ele vai pensando tudo isso aqui e dá um desânimo. Ou dá uma motivação. Então quando você pensa, eu preciso reduzir 10 quilos do meu peso. Ah, eu vou ter que comprar um tênis para caminhada, eu vou ter que achar um lugar para fazer caminhada. Ou, não, agora eu vou. Sabe? Então é um empreendimento. Se for na questão moral, ah, eu vou ter que ligar para a minha tia, com quem eu não converso mais, eu vou ter que resolver essa situação que não está resolvida, eu vou ter que pedir compreensão do meu filho, porque eu bati nele por um motivo banal, não que exista um motivo concreto para se bater em alguém, mas existem limiares de tolerância do ser humano. Se uma pessoa te enlouquece, você vira e dá um empurrão nela, é uma coisa. Se ela está lá parada e você empurra ela, é outra. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes nós agredimos as pessoas gratuitamente. Gratuitamente. Só porque eu estou nervoso, eu vou te agredir. O ideal é que nós nunca agredíssemos, mas também não vamos viver num mundo um top, o top quando, ah, não é assim, eu entendo, não é um filme, um desenho da Disney, que o passarinho entra na janela e tem uma torta de maçã e tal, está tudo bonitinho. Dói, às vezes dá raiva, conflito familiar, conflito com o vizinho, envenenou o gato do vizinho, falou um monte de palavrão porque ele soltou rojão no ano novo. Então, nesse aspecto é que nós vamos entender de onde eu estou doente e eu vou ter que empreender. Se eu for aventureiro, vou ter problema. Eu não posso simplesmente colocar uma salsicha no pão, descer aqui embaixo na minha rua e falar, estou vendendo cachorro quente. Eu não tenho noção do que eu posso fazer de mal para os outros. Eu posso estar dando uma salsicha estragada porque não tem a refrigeração certa. Está claro onde eu quero chegar. É uma noção de que não é feito assim, no peito. Tem que haver um trabalho. Só que, se isso acontece, esse potencial que está adormecido em você despertar, aí ele passa a ser teu. E sendo teu, naturalmente, não deixa de ser. Porque o espírito progride, ele não perde. Isso está em Kardec. Vitor, você está muito diferente. Eu estava estudando o capítulo 31, ah, 31 pra cá mudou bastante coisa, viu, Alberto? Opa, se mudou. Também estava vendo os primeiros estudos lá, nossa. Parece que é o meu filho que estava fazendo. Eu nem tenho filho, né? Que bom reencontrar vocês, diz a Maura. Kátia na Argentina. Nós temos que fazer uns encontros aí, né? Uns encontros financiados aí por alguém. Não tem ninguém milionário para a gente fazer um encontro presencial lá na Argentina. A gente fica tudo na casa dela lá. Não vai falar não. Tem pessoal também lá no Nordeste, ó. Vamos organizar isso aí, fazer uma excursão, igual aquelas de escola, e nos encontrar todo mundo num lugar bonito. Tá bom? Fazer um encontro presencial. Seguindo. Porque mal barata as oportunidades que deveriam ser utilizadas em favor da autoiluminação, da conscientização da sua realidade, infelizmente, envereda pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixa-se arrastar pelos vícios perniciosos, estacionando na marcha ascensional e sofrendo as sequelas que a insensatez lhe brinda em forma de consequência dolorosa, quase imediata, glossário mal baratar, desperdiçar, vender com prejuízo. Então, porque desperdiçamos as oportunidades que deveríamos utilizar em favor de nossa autoiluminação e da conscientização da nossa realidade, infelizmente, nos enveredamos pela trilha dos prazeres exorbitantes e deixamos nos arrastar pelos vícios perniciosos, estacionando na marcha ascensional e sofrendo as sequelas que a insensatez nos brinda em forma de consequência dolorosa, quase imediata. tá bom? É isso que acontece, segundo o Joano, quando nós desperdiçamos oportunidades de nos autoiluminar. Que oportunidades são essas? Esse cara que te tira do sério. Esse parente, esse patrão, esse amigo, esse cara que bateu no teu carro. Essas coisas, assim, de uma noção de que acontece na nossa vida pra nos propor alguma coisa. Mas nunca é propor dar um soco na cara do outro. Pode ter certeza disso. Esse movimento de brigar com o outro, querer que o outro pegue fogo, não vem do sagrado. não vem de Deus. Isso vem do eu inferior. Isso vem do ego. Isso vem do egoísmo. Isso vem do primitivismo. Que é parte do nosso aprendizado de vida. Então, o que está acontecendo na minha vida é uma oportunidade de autoiluminação. Se eu vou pro outro polo, ou seja, se eu não me autoilumino, por uma consequência lógica, natural e matemática, eu vou pro outro extremo. Correto? Qual que é o extremo da autoiluminação? O auto-sombreamento. Então, quando eu abro mão de uma oportunidade pra crescer, além de deixar de crescer, eu ainda me oculto ainda mais na minha sombra, sem saber por que fiz isso. Porque me dou razão. Fortaleço a minha ignorância. Mas eu estou certo. Não vou pedir perdão, não. Estou certo. Ele que vem aqui me pedir perdão. e aí morrem os dois. Sem perdão. Não é aquela coisa de reencontrar, abraçar, vamos jantar juntos todo dia. É até claro assim que, olha, eu te perdoo. mas não significa que eu quero gostar de você. Às vezes fica essa confusão. Se eu tiver que perdoar a pessoa, eu vou ter que abraçá-la, nós vamos ter que voltar a ser amiguinhos. Não necessariamente, você tem o direito a ter inimigos e você tem o direito a ser indiferente. Apenas fala assim, olha, eu vim aqui pra encerrar todo o processo, nós não precisamos continuar amigos, eu não vou mais te visitar. Eu só não quero que essa gestalt fique aberta entre nós dois, que essa situação fique inacabada. Eu te perdoo pelo que você fez, peço perdão pelo que eu fiz, pra que possamos seguir em frente, desejo melhor e o melhor. Isso já vale muito mais do que fazer nada, porque conscientemente você colocou-se na posição de rever a situação. Então ela volta fechada, como uma gestalt fechada para o seu inconsciente. Tive três batidas em meu carro e não me estressei. Meus amigos disseram que eu estou em crescimento, mesmo. Palavras da Cristina Assunção. Aí, ó. É. A Evelane também chegando aqui diz que é novata no estudo. Depois vai ver os outros. Tem um longo caminho aí, fique tranquila. Só não se assuste com o Victor que está dando os estudos lá, viu? quem mais? É isso aí, legal. Tânia também chegando, muito obrigado, viu? Ótimo, então vamos. Seguindo, é nesse mundo íntimo, no inconsciente pessoal, que se encontram as fixações perversas e desvairadas do primarismo do ser, que permanece durante o período da razão, gerando distúrbios que reaparecem na consciência atual, desestruturando os equipamentos da saúde física e psíquica e especialmente da emocional. Nesse mundo íntimo, no inconsciente pessoal, se encontram as fixações perversas. Aqui, ó, desvairadas do primarismo do ser, é o que eu falei, é ali. É daí que vem a sua raiva. Porque é uma fixação perversa. Não confunda a perversidade com questões sexualizadas. Ela é perversa porque ela vai por um caminho que tem que ser pela sombra. O perverso não pode agir à luz. Suas perversidades você não conta para os outros. Você não vai colocar... Algumas pessoas fazem isso, né? Mas você não vai, por exemplo, colocar no seu Instagram ou no Facebook estou armando uma vingança para minha cunhada. Não, você finge que está tudo bem lá. Você vai colocar foto do sushi que você está comendo, dos lugares que você visitou. Então, essas coisas que precisam ser feitas de uma forma versada, ou seja, pelo outro lado, elas são perversas. Ah, essa pessoa é uma pessoa perversa. Por que é que fala isso na área da sexualidade? Porque eu não é um indivíduo que está querendo ter uma relação sexual com o outro apenas. Ele é perverso porque ele está pensando eu não quero só ter uma relação com você. Eu quero te amarrar, eu quero te torturar, eu quero te fazer isso, eu quero te fazer aquilo. Coisas que fogem um pouco ao padrão, mas que não necessariamente serão rejeitadas pelo outro. Compreende? Por mais bizarro que seja o que você tem em mente fazer, existe um cúmplice disposto a te ajudar, não importa o que seja, para o bem e para o mal. Se você falar eu vou começar a sair três horas da manhã para distribuir barraca para morador de rua, você vai achar alguém que te doa a barraca e você vai achar alguém que vai junto com você. Só que se você falar eu vou sair três horas da manhã para colocar fogo em morador de rua, você também vai achar alguém que faz o coquetel molotov. Então, nós nunca estamos sozinhos em nada. Então, o conceito de perversidade é ilusório. O pior de todos os serial killers que já possam ter existido no mundo tem uma linhagem de fãs que acham o trabalho dele maravilhoso. Então, isso é para te deixar assim. Fique tranquilo, fique tranquila. Você não é esse monstro que pensa ser e você não é esse anjo que pensa ser. Você é apenas mais um, mais uma, fazendo o seu melhor. Para algumas pessoas, você poderá ser um anjo. para outras, um demônio. Mas o que importa é o que diz a tua consciência quando você se deita na cama e quando você se olha no espelho. É isso que te define quem você é. Fala, Arnaldo. Seja bem-vindo também. Bom revê-lo também. Então, está aqui dentro no nosso mundo íntimo e gera de surdo porque não aparece para fora, não é uma questão. Eu fico guardando, então isso vai me dominando como nós já vimos da sombra junguiana e aí de repente eu me desestruturo. Toda essa agressão que eu não consigo canalizar de uma forma positiva, sublimá-la, ela me ataca. E aí vira doença, vira insônia, vira o que for. Cada um vai se formatizar de um jeito. Seguindo. Dentre outros, pela sua gravidade, o transtorno neurótico obsessivo compulsivo se destaca. infelicitando não pequeno número de vítimas em toda a Terra. Não pequeno, lembra, vou voltar nisso, porque isso tudo é do zero, o outro será deletado. Então, um dos transtornos que isso tudo que foi falado até agora pode trazer, segundo Joana, é o transtorno neurótico obsessivo compulsivo. Transtorno neurótico porque ele envolve parte de pensamento, pensamento que não se desliga. afeta um grande número de pessoas. Mas vamos lá. Não é porque afeta um grande número de pessoas que afeta todo mundo. Toque, como nós vamos ver aqui, não é uma coisa para você sair falando por aí, ah, eu tenho toque porque aquela quadro está um pouquinho torto. Isso não é toque. Ah, eu tenho toque porque eu gosto que o chinelo esteja alinhado com a linha do chão do quarto. Não é toque. Não fique sair por falar, ah, isso acaba com o meu toque. Essa desordem machuca meu toque. Cuidado. Porque uma pessoa que tem toque, como o nome diz, ela tem um transtorno. A vida dela se transforma em um inferno em razão disso. E não é porque o tal do chinelo está a 30 graus virado para a esquerda. Isso não é toque. Tá bom? Então, se liberte de ficar se colocando psicopatologia, porque a psicopatologia não é tão bonita, não. Se você tiver oportunidade, vai no hospital psiquiátrico ver o que é uma depressão de verdade. Vai no hospital psiquiátrico ver o que é um transtorno bipolar para você entender onde o indivíduo chega. Para você entender o caos que isso transforma na vida da pessoa. O que é uma pessoa que tem que ser amarrada porque senão ela quebra um vidro, pega um estilhaço e corta o próprio pulso. O que é uma pessoa que tira a roupa, começa a dançar pelada, transa com cinco homens ao mesmo tempo e depois não se lembra que fez isso porque estava num surto de bipolaridade, ou de borderline. Então, é pesado? Demais. Quem trabalha na psiquiatria sabe o que eu estou falando. Quando eu falo na psiquiatria, eu estou falando da enfermeira, do assistente social, estou falando de todo mundo, psicóloga. Então, eu insisto nisso aí. Não se rotule. O rótulo, o sintoma e o diagnóstico, ele é uma linguagem de profissional para profissional. É o psiquiatra se comunicando com o enfermeiro. É assistente social conversando com a psicóloga. Não é para nós, como clientes. Então, liberte-se. Desse, ah, eu sou depressivo. Você não é depressivo. Você tem momentos de depressão, mas você não é depressivo. Porque o depressivo, ele já está fadado à depressão. E você pode ter momentos de alegria, você pode ter momentos de cura. Então, é, tive um episódio depressivo. Estou em meio a um episódio depressivo. Não se rotule. Eu tenho toque. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque isso acaba com a sua vida. Mais do que você imagina. Vamos em frente. Isso vai ficar mais claro até o fim. O que é toque, o que não é toque. Neste capítulo, podemos anotar três itens que são. o pensamento compulsivo, a atividade compulsiva e a personalidade ou caráter obsessivo. Bom, se já se subdivide, então você começa a pensar. Você tem pensamento compulsivo? Você tem atividade compulsiva? Atividade compulsiva, por exemplo, onde você começa em conseguir parar, comprar sem conseguir parar, limpar sem conseguir parar. Mas isso não faz necessariamente um toque. Você tem uma atividade compulsiva que oriunda de um pensamento compulsivo. E aí você pode ter uma personalidade ou caráter obsessivo. A união de todos esses fatores é que vai gerar um transtorno maior para o indivíduo lá na frente. Então aqui, no DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, no item 241, Transtorno Obsessivo Compulsivo. Nota do Expositor. Embora o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, e o toque, tenham nomes semelhantes, suas manifestações clínicas são bem diferentes. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva não é caracterizado por pensamentos intrusivos, imagens ou impulsos, ou por comportamentos repetitivos que são executados em respostas a essas instruções. Em vez disso, ele envolve um padrão mal adaptativo duradouro e disseminado de perfeccionismo excessivo e controle rígido. Se um indivíduo manifesta sintomas de toque e transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, ambos os diagnósticos podem ser dados. Então, aqui, é o ponto-chave. Existe o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque, e existe o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, que este é o que a maioria das pessoas que dizem ter toque na verdade tem. Ou estão passando por. Ou estão alimentando para que fique cada vez mais forte. De novo, com muita calma, muita calma nessa hora. Para quem tem neurose obsessivo-compulsiva, pedir calma parece que está colocando uma corrente em volta. Mas calma. O transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva não é caracterizado por pensamentos intrusivos, imagens ou impulsos. Ou por comportamentos repetitivos que são executados em respostas a essas intrusões. Está claro isso? Então, se você não fica repetindo a coisa, se você fica repetindo a coisa, eu tenho que fazer isso dez vezes, eu tenho que fechar a porta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui não é personalidade obsessivo-compulsiva, você está indo direcionado mais para o toque. Agora, se não existe um pensamento intrusivo, o que seria esse pensamento intrusivo? O indivíduo que faz essas coisas repetitivas, ele tem um pensamento de caos, de pânico instaurado. Ou seja, se eu não tirar isso aqui cinco vezes, eu vou ser assaltado. se você relar do lado esquerdo do meu ombro e não relar no direito, eu vou morrer. Rela no direito. Então, a pessoa que tem o toque, ela tem esse pensamento que é intrusivo, ele não faz sentido nenhum de origem racional. Não é um chinelo virado que vai matar a tua mãe? Não tem poder de matar a tua mãe um chinelo virado? Mas na cabeça do indivíduo vai ficando desse jeito. Eu tenho que lavar a minha mão, então o indivíduo vai lavando a mão com água quente, água fervendo, às vezes chega na carne viva, tem pessoas que gastam dois sabonetes para tomar banho, é um negócio surreal. Surreal. Alguns levam duas, três horas tomando banho porque eles precisam se sentir totalmente limpos. Então ele precisa tomar banho e depois aquele sabonete não serve mais, ele precisa de um sabonete para se limpar do sabonete. Isso é um pensamento intrusivo, ele não tem um controle sobre isso. A pessoa que gosta das coisas todas organizadinhas não tem um pensamento intrusivo. Ela não pensa assim, se eu não organizar os meus livros por ordem alfabética eu vou morrer. Não, ela só quer que seja organizadinha porque ela acha aquilo bonito. Se eu não organizar minhas camisas por cor eu não vou morrer. O mundo não vai acabar. Então é um pensamento intrusivo. E eu vou ter que repetir repetindo aquilo ali. Então o perfeccionismo não necessariamente se refere ao toque porque a questão o toque o toque não quer ser perfeccionista. Ele quer se livrar do pensamento intrusivo que o acomete. Está claro? O perfeccionismo exagerado está muito mais relacionado ao transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Eu gosto das coisas todas certinhas organizadas tudo bem mas não tenho pensamento intrusivo. Isso é um ponto chave porque a maioria das pessoas fala isso. Então se você vê por exemplo uma tampa de bueiro colocada errada e fala isso precisa ser arrumado isso não é toque. E também não precisa ser um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. É apenas uma obsessão. A soma de várias é que vai definir se você tem um transtorno. Não é também só por isso porque você gosta das coisas todas limpinhas que você tem um transtorno. É uma obsessão. Eu tenho uma obsessão que é uma obsessão por limpeza. Essa obsessão por limpeza se estende a arrumação? Se estende. Se estende a horário? Se estende. Então talvez você comece a identificar que tem um transtorno obsessivo de personalidade obsessiva compulsiva. Por isso não saia falando por aí eu tenho toque porque a tampa do bueiro está torta. vai que de tanto falar isso você acaba recebendo. Em vez disso envolve um padrão mal adaptativo duradouro e disseminado de perfeccionismo excessivo e controle rígido. Se o indivíduo manifesta sintomas de toque e transtorno da personalidade obsessiva compulsiva ambos diagnósticos podem ser dados. Então até onde se estende a sua necessidade de controle ela vai até para o seu marido vai para a sua esposa vai para o seu filho tem que sentar todo mundo na mesa para almoçar você senta naquele lugar eu sento nesse põe arroz primeiro põe feijão primeiro se a coisa começa a ficar desse jeito talvez você tenha um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Mas o toque diz muito mais respeito à repetição. Pessoas abrem cinquenta vezes a porta de casa começa com uma, duas será que eu fechei mesmo? Uma, duas, três aí depois de uma semana uma, duas, três, quatro quando ele percebe ele está lá cinquenta vezes aí ele acaba cinquenta e fala mas será que eu contei cinquenta mesmo? Vou de novo aí ele vai de novo então ele chega atrasado na reunião porque ele ficou fechando a porta cinquenta vezes ele demora para dormir porque ele tem que fechar a janela sete vezes isso é um repetitivo então aí nós temos um transtorno obsessivo compulsivo eu organizo os livros e as pastas dos clientes por ordem alfabética e cronológica de tempo dos processos meio mania me oriento melhor assim e diz o Cristiano então tudo bem não tem problema porque se você vai para um aspecto também de que tudo tem que ser caótico também é um transtorno de personalidade obsessivo compulsiva ah isso aqui está muito arrumadinho tem que desarrumar ah não para com isso isso me incomoda então é o inverso o ponto é a necessidade do controle a necessidade do perfeccionismo e o quanto de energia que você investe nisso a Evelyn pergunta se o autoritarismo seria um transtorno transtorno visão psiquiátrica tudo aquilo que atrapalha o indivíduo a levar uma vida normal se não te atrapalha a levar uma vida normal não é um transtorno claro que se atrapalha a vida de todo mundo menos a tua é um transtorno mas o transtorno obsessivo compulsivo é porque a pessoa perde muita oportunidade assim ela não pode sair para jantar por exemplo porque se ela chega lá e não tiver uma cadeira que fica virada 45 graus na direção da porta ela vai engasgar com o frango é desse jeito então ela não pode ir ela vai se fechando cada vez mais com medo de entrar em contato não consegue entrar por exemplo para pegar um metrô para pegar um ônibus porque alguém vai esbarrar nela se esbarra de um lado tem que esbarrar do outro tem que haver sempre o equilíbrio então essa é a diferença primordial aqui seguindo continuando na nota do expositor no DSM agora o transtorno obsessivo compulsivo também conhecido como F42 definição presença de obsessões compulsões ou ambas obsessões são definidas por um pensamentos impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentados como intrusivos e indesejados e que na maioria dos indivíduos causam acentuada ansiedade ou sofrimento segundo obsessões o indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos impulsos ou imagens ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação então ele vai se eu bater três vezes na madeira isso aqui vai tirar energia isso é uma obsessão te faz ter um toque não porque não é um transtorno agora se você está num lugar fala alguma coisa e precisa achar uma madeira para bater se não o avião vai cair aí já pode ser um problema obsessivo maior cadê uma madeira eu preciso de uma madeira acho uma madeira uma madeira se eu não bater na madeira o avião vai cair a pessoa fala assim já pensou se esse avião cai? Deus me livre bate na madeira aí não tem madeira ela fica achando que o avião vai cair então é nesse sentido começa assim uma aqui outra ali se eu não fizer tal coisa a pessoa por exemplo que passa em frente uma igreja católica que não faz o sinal da cruz e ela fala eu não fiz o sinal da cruz vai ter um problema Deus vai me punir é uma obsessão às vezes faz forçado tá onde for a pessoa tá com 30 sacolas ela vê a igreja faz com a sacola mesmo porque se ela não fizer vai dar um problema tá? a pessoa que vai por exemplo tomar passe numa casa espírita então ela fica eu tenho que descruzar a perna eu tenho que esticar a mão eu tenho que ficar retinho porque se eu tomar o passe com a mão cruzada vai dar problema na energia já vi gente falar isso tá? então quer dizer não é isso que vai definir a situação mas a pessoa começa a dar uma razão muito grande pra aquilo ali e depois de um tempo vai se vendo dominada essa é a definição de obsessão tá? então o toque tem a presença de obsessões compulsões ou ambas isso que eu acabei de falar são as obsessões pensamentos impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentados como intrusivos e indesejados e aí o que são compulsões? primeiro comportamentos repetitivos por exemplo lavar as mãos organizar verificar ou atos mentais por exemplo orar contar ou repetir palavras em silêncio que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou de acordo com regras que devem ser rigidamente aplicadas pessoas por exemplo que ficam somando placa de carro até dar 100 se não dá 100 ela fala tem algum problema eu preciso achar duas placas de carro que somadas deem 100 é isso aí isso é uma compulsão tá? tem que achar um mundo que vai se encaixando certinho segundo a definição de compulsão os comportamentos ou os atos mentais visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou sofrimento ou evitar algum evento ou situação temida entretanto estes comportamentos ou atos mentais não tem uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar ou são claramente excessivos como eu disse desvirar o chinelo pra mãe não morrer bater na madeira pra não acontecer uma tragédia né essas coisas assim não é isso que vai que vai definir tá? nós estamos falando aqui ah não posso me vincular a essas coisas são crenças são fé onde você coloca a tua fé tem uma energia que pode te fazer bem mas algumas pessoas não conseguem por exemplo gera um sofrimento tá acostumada a sair de casa tem que pedir bênção pra mãe aí a mãe saiu eu não posso sair de casa sem pedir bênção pra mãe aí liga pra mãe e fala mãe bênção ela Deus te abençoe agora eu posso sair porque se minha mãe não me abençoasse eu ia morrer é muito forte na pessoa e se ela não consegue falar com a mãe ela não sai de casa e perde o compromisso tá são esses eventos assim que ultrapassam o limite da realidade e invadem o indivíduo e ele não consegue controlar e gera ansiedade tá então quanto mais você conseguir controlar essas coisas de bater na madeira de fazer sinal da cruz ou disso e daquilo esses rituais melhor é pra tua saúde mental porque eles podem ir ficando cada vez mais progressivos principalmente se você achar que alguma vez funcionou o tal do reforço positivo se você faz uma vez e dá certo aí você vai fazendo sempre você tem treinador de futebol que quando é jogo de final usa a tal da cueca vermelha que ele usou quando ganhou a primeira vez o jogador de futebol que entra com a mesma meia então quer dizer será que é essa meia que fez o cara jogar bem mas eu não consigo me desapegar e aí a pessoa tem na casa dela lá a poltrona não eu não posso jogar essa poltrona fora porque essa poltrona me deu sorte porque isso aqui é o nosso casamento e fica sendo aprisionada em crenças irracionais tá irracionais porque não tem uma conexão concreta com a razão são hipóteses são fantasias são intrusões seguindo então tem que ter obsessão ou compulsão ou as duas em um grau avançado para que eu experimente um transtorno obsessivo compulsivo toque uma ou outra eventualmente não me faz um transtornado agora vamos para o transtorno da personalidade obsessivo compulsiva o F60.5 um padrão difuso de preocupação com ordem perfeccionismo e controle mental e interpessoal a custa de flexibilidade abertura e eficiência que surge no início da idade adulta e está presente em vários contatos conforme indicado por quatro ou mais dos seguintes a Rita conhece uma pessoa que não sai de casa sem usar uma roupa de peça azul uma peça de roupa azul vejam então aqui o transtorno da personalidade obsessivo compulsiva que não é o toque controle mental e interpessoal quer dizer eu quero ter o controle até do outro um o que é sugerido aqui pelo DSM se você se identificar com quatro ou mais dessas características que eu vou falar agora talvez seja a hora de procurar uma orientação para tirar essa dúvida não se diagnostique se fosse diagnosticar por tudo que vem na internet uma dor na orelha vira câncer uma dor de dente vira câncer tudo vira câncer toda vez que eu fui pesquisar alguma coisa que eu estava com dor eu cheguei à conclusão que eu tinha câncer então não se diagnostique um é tão preocupado com detalhes regras listas ordem organização ou horários a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido dois demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas por exemplo não consegue completar um projeto porque seus padrões próprios demasiadamente rígidos não são atingidos três é excessivamente dedicado ao trabalho a produtividade em detrimento de atividades de lazer e amizades entre parênteses não explicado por uma óbvia necessidade financeira quatro é excessivamente consciencioso escrupuloso e inflexível quanto a assuntos de moralidade ética ou valores não explicado por identificação cultural ou religiosa cinco é incapaz de descartar objetos usados ou sem valor mesmo quando não tem valor sentimental seis reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas a menos que elas se submetam a sua forma exata de fazer as coisas sete adota um estilo miserável de gastos com relação a si e a outros o dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes oito exibe rigidez e teimosia várias identificações né eu sei várias identificações aí lembre-se você tem que se identificar totalmente com quatro ou mais desses oito itens para começar a pensar que talvez você tenha um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva mas quem vai dar esse diagnóstico é um psiquiatra tá bom se um ou dois desses já fez sentido para você reveja dá uma acalmada aí tá excesso de preocupação com detalhe horário incapaz de descartar o objeto não consegue trabalhar com os outros porque se não for do meu jeito é melhor não fazer tá se não for para ser perfeito eu nem faço então o mantra para ajudar no transtorno de personalidade obsessiva compulsiva é melhor feito do que perfeito tá bom melhor feito do que perfeito antes feito do que perfeito como você quiser referir isso faça porque se você for esperar fazer só na perfeição talvez você não vai fazer isso serve para tudo na sua vida tá como nós estamos aqui em um estudo por hangout dado por uma pessoa que faz palestra então eu posso te dizer às vezes eu encontro pessoas com grande conhecimento e uma habilidade de escativar as pessoas e falo para elas por que você não começa a dar palestra não não estou pronto o que é estar pronto para dar palestra um certificado colado na parede o que é estar pronto ah eu adoro o filho dos outros mas eu não estou pronta para ser mãe o que é estar pronto para ser mãe qual é o momento em que a coisa vai acontecer o cara está 12 anos casado 12 anos namorando não estamos prontos para casar o que é estar pronto para casar ah nós temos dinheiro para casar eu na avenida paulista vejo casais assim com plaquinha precisamos de dinheiro para casar eles vão pedindo 2 reais aqui 5 reais ali e depois de um tempo você vê as fotos dos caras na internet porque eles se casaram então o que eu quero dizer com isso se você for esperar estar pronto pronta para realizar atividades de nobreza moralidade ou de caridade talvez você nunca esteja a origem o valor que mais se alcança disso tudo é justamente fazer coisas grandiosas quando estamos na pequenez vale muito mais muito mais do que esperar o momento perfeito para realizar as coisas isso é só um adendo particular aqui para motivá-los a tenta faz alguma coisa mais seja o que for vai fazendo errado mesmo ok fica claro isso aí nos libertamos você não tem toque a não ser que tenha toque e você não tem transtorno da personalidade obsessiva compulsiva a não ser que tenha transtorno da personalidade obsessiva compulsiva no máximo você pode ter uma compulsão aqui uma obsessão ali uma neurose obsessiva lá mas para que isso se transforme em um transtorno vários critérios tem que ser encaixados então por respeito às pessoas que sofrem de toque ou da personalidade obsessiva compulsiva comece você parando de falar que tem toque só porque gosta das coisas arrumadas não coloque para baixo não pormenorize algo que é tão grandioso para quem está passando por isso voltando em Joana quando se é portador de pensamento compulsivo a consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias repetitivas e incontroláveis variando de paciente para paciente quando se é portador do pensamento compulsivo a consciência torna-se invadida por representações mentais involuntárias repetitivas e incontroláveis variando de paciente para paciente tem que fazer vai acontecer vai acontecer uma tragédia eu tenho que ir lá eu tenho que fazer isso comece a se controlar insistir porque vira uma compulsão pode ser uma compulsão como eu disse que se manifesta em outras coisas você começa a fumar demais você começa a comer demais você começa a ter relação sexual demais tudo vai ficando compulsivo na sua vida usar droga então quando a sua vida está cheia de comportamentos compulsivos isso é um sintoma de que você tem muitas compulsões mentais então ao invés de ficar procurando só o nutricionista o personal trainer o terapeuta holístico vá fazer terapia porque senão você só vai ficar parando aresta só vai ficar tratando sintoma mas a causa não você elimina uma compulsão mas daqui a pouco ela espreme e cria outra porque a compulsão está na sua mente não no seu comportamento do seu comportamento é sintoma é doença mental seguindo trata-se de ideias desagradáveis umas repugnantes outras que infelicitam e o enfermo não dispõe de meios lúcidos para os enfrentar para as enfrentar superando-as ideias desagradáveis e até repugnantes repugnante de sujeira repugnante de medo repugnante de fantasma repugnante de catástrofe desagradável então é lutar contra isso sozinho é muito difícil lembre-se assim que sempre existe um fiel escudeiro ali e uma pessoa que está tentando carregar um fardo pesado Don Quixote tinha o Sancho Panza o Frodo tinha o Samwise do Senhor dos Anéis então sempre tem esse cara que ele faz um papel secundário mas ele é o equilíbrio da loucura o cara está lá lutando contra moinho de vento achando que é dragão e mesmo assim ele tem um indivíduo ao lado dele o que isso quer dizer? você precisa de alguém para te ajudar nisso pode ser um profissional mas pode ser de repente uma esposa um marido atencioso pode ser a mãe pode ser uma amiga pode ser alguém que fala não, eu vou te ajudar nisso aí vai ter momento difícil e aí você vai indo com paciência paciência não força a pessoa a nada paciência e você vai conseguindo mas sozinho sozinha é muito difícil muito difícil seguindo trata-se de um objetivo defensivo do inconsciente pessoal impedindo que o doente tome conhecimento da sua realidade interior dos seus legítimos impulsos e emoções objetivo defensivo ou seja essa obsessão essas neuroses esses pensamentos intrusivos partem do nosso inconsciente pessoal que por algum motivo se sente atacado ameaçado então libera essa defesa impedindo que o doente tome conhecimento da sua realidade interior dos seus legítimos impulsos e emoções porque eu perco o contato com a razão e quando eu perco o contato com a razão eu me coloco totalmente na fantasia então eu não sei quem eu sou fica claro isso aí se eu fico achando que o avião vai cair porque eu não bati na madeira então eu tô numa onipotência eu sou tão poderoso que eu posso destruir um avião então eu começo a pensar que eu sou tão poderoso e que talvez eu seja um mal pro mundo que seria melhor que eu não existisse ou então que eu posso começar a dominar as pessoas eu perco o contato com o que eu sou de verdade um ser humano que está com medo que o avião caia porque tem alguém lá que eu amo muito talvez eu não tenha falado pra essa pessoa eu te amo antes dela embarcar e como isso tá mal resolvido eu não posso conceber que esse avião caia porque se ele cair eu vou ficar com a gestalt aberta de não ter falado eu te amo vê onde eu quero chegar então pra me defender dessa realidade que diz o seguinte você tinha que ter falado que ama a pessoa antes dela subir no avião eu crio todo esse mecanismo porque ele me impede de entrar em contato com a minha fraqueza com o meu orgulho que não me permitiu falar pra pessoa eu te amo ela tá vindo pegar o avião e eu só falo boa viagem quando chegar lá me liga quando na verdade eu queria ter falado não vai eu vou sentir sua falta eu te amo muito veja então isso é só um exemplo superficial mas em escalas maiores é onde nós vamos nos encontrando e as obsessões algumas delas vão se desenvolvendo a Tânia pergunta temos que cuidar para não evoluir simples manias em transtornos certo certo porque uma mania ela já é algo que você faz automaticamente se você quer crescer como ser você vai precisar fazer coisas novas então quanto mais você fugir da zona de conforto melhor percebeu que criou uma mania tenta se desligar dela e parte por uma outra porque nisso você cresce senão a tua vida fica cheia de manias o caminho que eu vou para o trabalho a comida que eu como a roupa que eu visto a maneira como eu tomo banho eu vou criando um monte de mania e depois eu sofro caso isso seja quebrado né a pessoa sofre tem gente por exemplo que eu não vou lá visitar o meu filho porque se eu fico uma semana na casa dele ele quer ficar assistindo futebol o pai falando assim ele quer ficar assistindo futebol ou MMA jogando videogame e eu não vou poder ver minha novela quer dizer eu não posso deixar de ver a novela por uma semana para estar com meu filho porque eu tenho a mania de tomar o meu banho sentar no sofá assistir a novela quer dizer sem você perceber a sua vida vai ficando uma coisa totalmente repetitiva então a sugestão não só para evitar o toque mas para progredir sempre mentalmente é perceber que tem uma mania perceber o que criou um sistema de conforto sai dele tá bom? seguindo fixam-se-lhe pensamentos repetitivos alguns ridículos mas dos quais o enfermo não se consegue libertar outras vezes manifestam-se em forma de dúvidas inquietantes que desequilibram o comportamento dúvidas neuróticas onde eu estou quem sou eu será que está certo será que eu posso fazer isso eu não posso pensamentos repetitivos alguns ridículos inclusive a pessoa fica com vergonha de contar para os outros e é fazendo isso cada vez mais escondido tem gente que tem pessoas com toque em casa e só ficam sabendo depois porque a pessoa escondia ela ficava inventando um monte de desculpas e tal e para ocultar o que ela fazia de verdade sabe isso é muito pesado muito grave seguindo a atividade compulsiva apresenta-se como incoercível necessidade de ações repetidas incoercível que não se pode conter comprimir então vamos lá a atividade compulsiva apresenta-se como incoercível necessidade de ações repetitivas desde o simples ato de traçar linhas e desenhos em papel enquanto conversa ou não em contar lâmpadas ou cadeiras no auditório que parecem sem sentido mas não se consegue ser evitados incidindo-se sempre na mesma atividade tem gente que faz muito isso a pessoa está ao telefone ou está conversando quando ela acaba ela tem um rabisqueira no papel ela não consegue conversar sem ficar fazendo rabisco ela faz um quadrado aí ela passa um x no meio do quadrado isso aqui já quer dizer se não tem uma folha parece que ela não consegue nem falar o telefone parece coisa boba sabe mas não é não que você precise se privar de tudo a sugestão aqui é sempre assim dê uma olhada no que você está fazendo tem algo suspeito? tem alguma coisa aí que já está te dominando? você precisa mesmo de um papel para ficar se rabiscando enquanto o outro está falando? vai identificando assim até que nível a sua mente está conseguindo se concentrar na tarefa em que você está ou ela precisa ficar fazendo outras três coisas ao mesmo tempo porque isso são propensões a neuroses lembrando também que não precisa viver uma vida caótica você pode ter seus hábitos é só quando a coisa começar a ficar muito estável dê aquela chacoalhada Lady Newton sairá da inércia quando uma força em outro sentido deslocar o seu trajeto algo nesse sentido então se você está indo como uma bala de canhão em uma direção reta dê aquela cutucadinha para a esquerda assim que você já vai começar a vislumbrar um mundo novo seguindo podem variar para fórmulas rituais cerimônias como atavismos ancestrais em imagens arquetípicas perturbadoras que se refletem no comportamento atual tem que fazer isso por isso por aquilo porque minha avó fazia porque se não fizer isso é uma simpatia eu vou ter um problema e vai repetindo vai repetindo como se fosse ter uma punição se não fizer aquilo ali tá imagens arquetípicas coisas lá atrás assim é de ah eu não posso olhar no espelho enquanto está trovejando porque se der um raio eu fico com a cara torta sabe são coisas assim que você não questiona mais e quando se dá conta está repetindo está passando para o seu filho né mesmo em coisas assim relacionadas a comportamento né ah você não pode chorar porque você é menino você não pode sentar assim porque você é menina senta direito senta igual a menina como assim a menina senta como ela quiser tá é um movimento assim de não existe essa coisa de macho fêmea porque isso é neurose então o menino quer chorar mas ele não pode porque ele é menino então a menina quer jogar futebol ou se usar de terra ela não pode porque ela é princesinha tá então essas coisas são essas é atávico é ancestral e é arquetípico isso aí já caiu por terra isso aí já não faz mais sentido tá então é como eu sempre coloco aqui é para com essa coisa de ficar falando ah você parece uma menininha se esse cara for preso vai virar mulherzinha na cadeia como assim mulher pode ser estuprada só porque a mulher tem que ser estuprada só porque a menina está inferior ao homem né então essas coisas vão ficando inconsciente coletivo gera uma neurose eu não vou dar conta de ser a presidente da empresa porque eu sou menininha e isso é uma mulher de 40 anos que começa a sentir eu sou mulher ninguém vai me ouvir só tem homem lá eles não vão me respeitar então onde isso começa nessas neuroses obsessivas tá então crie não estou falando que não exista homem e mulher o gênero tá lá tem um órgão sexual ali dizendo muita coisa né mas a comportamental não pode ser trazido com uma pressão de que o menino não pode fazer balé e que a menina não pode jogar futebol deixa rolar né ali sustente os sonhos deles porque se você instaurar uma neurose ali desde o começo vai chegar nesse ponto aqui que nós temos e isso é muito pesado né tem um espírito ali não importa o órgão sexual que o corpo dele carrega o espírito ali dentro é assexuado e para ir fechando de alguma sorte é um mecanismo para fazer uma catarse da ansiedade de que se é vítima nas tentativas para evitar atividade compulsiva em razão de circunstância poderosa o paciente sofre transtorna-se terminando por entregar-se a ação tormentosa de maneira discreta simulada que seja então ela está falando que essa coisa de escrever no papel de ficar dobrando o papel né ou de ficar fazendo rituais enquanto eu estou fazendo uma outra atividade é uma forma de pôr para fora essa ansiedade tá estar ao telefone me gera uma ansiedade como eu não tenho como pôr isso para fora eu começo a rabiscar no papel e assim são vários rituais que as pessoas vão vão criando certo é isso aí maravilha 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 que sensacional fechar essa gestalt esse estudo aberto estava corroendo estava uma neurose corrosiva saber que tinha um estudo pela metade terminamos próximo encontro dia 1º de fevereiro capítulo 6.2 toque parte 2 muito obrigado pela companhia fico muito feliz com esse retorno motivado disponível interessado em ir até o fim agradecendo agradecendo a rede amigo espírita por ceder esse espaço por ceder essa oportunidade por manter essa porta aberta então agradeço os estudos do autodescobrimento serão realizados às segundas feiras a partir da primeira segunda-feira já na próxima segunda os estudos do autodescobrimento já retornarão também às 18 horas e os estudos do triunfo pessoal serão realizados às quartas-feiras às 18 horas tá para quem está assistindo esse vídeo aí em 2018 2019 nós estamos em 2017 tá porque tem gente que está assistindo os de 2015 agora então é bom que a pessoa saiba estamos em 2017 começando o ano então essa será esses serão os horários daqui para frente tudo bem? muito obrigado então a todas essas mensagens maravilhosas chegamos a 100 pessoas muito obrigado mesmo por esse acolhimento por essa oportunidade que possamos seguir firmes aí até o final desses dois livros e que vier após isso também tá bom? muito obrigado então um grande abraço e muita paz vamos lá tchau 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 Obrigado.